A minha área de atuação é recuperação de empresas e falências, que acaba sendo regulada por uma lei diferente, uma lei especial, mas que trata de questões que são fundamentais para o direito privado e que estão reguladas no direito civil. Eu diria que um dos principais pontos de impacto, de interconexão entre recuperação de empresas, Lei 11.101 e Código Civil, são, por exemplo, os conceitos de abuso de direito e de função social. Eu acho que esses são conceitos centrais, muito trabalhados na Lei de Recuperação de Empresas e de Falências e que tem toda a sua regulação no Código Civil. Então eu vou estar muito atento às discussões que vão ser feitas pela comissão em relação à função social da empresa e em relação ao exercício regular de direito e abuso de direito, que são conceitos gerais do Código Civil.